E oito, eu acho. A ideia do Getúlio Vargas, hein, gente? Hoje nós disputamos a ideia de redes sociais. A ideia de que tem que ter um diálogo com o povo permanente. Não é um tema novo, né? Muda os instrumentos, mas não é um... A gente está entre no centro já. A gente está vivo, isso. Podemos começar. Então tá, boa noite para todos que nos acompanham, todas e todos. Para quem nos acompanha aqui na sala de reunião, assim como nas páginas do Facebook, né? E é muito bom a gente estar promovendo aí esse encontro para esses diálogos tão necessários, né? Afinal de contas, as pessoas com deficiência representam um quarto, praticamente, da população brasileira. Então é urgente que a gente promova esses encontros e se aproxime dessa temática, né? A gente pede para que todos que estão aqui na sala mantenham seus microfones desligados. respeitem a fala de cada um, né? Até para facilitar que nós temos as intérpretes, as companheiras que estarão traduzindo nesse encontro, né? A Jennifer e a Giovana. Então, que a gente possa fluir também, né? Respeitando o trabalho delas e permitindo que todos acessem o conteúdo dessa conversa. Agora, para eu passar para o companheiro Reinaldo Charão, que vai falar um pouquinho como é que vai funcionar essa dinâmica aí do nosso encontro. E boa tarde, hein? Essa tarde, calor, né? Meio de verão aí para todos nós. Bem-vindos. Boa tarde, todas e todas. Boa noite, bom dia para quem for assistir depois, né? É um prazer estar com esse grupo grande aqui e estar conversando aí com os nossos pré-candidatos, a Prefeitura de Porto Alegre, Miguel Rosseto e a Manuela Dávila, e a nossa eterna vice-presidente. Bom, nós temos uma programação para essa reunião de hoje, então, ela vai iniciar com as saudações iniciais dos nossos pré-candidatos, né? Depois, nós vamos ter uma pequena introdução, onde eu e a Vitória vamos fazer uma fala referente a alguns assuntos relacionados à pessoa com deficiência. Depois, nós vamos ter cinco áreas temáticas para debater, né? Então, nós vamos ter aí um espaço em que alguns convidados especiais vão tratar sobre alguns temas. O primeiro tema é o trabalho, emprego e renda, com o Rafael Giger. O segundo tema é o transporte público e circulação, com a Fernanda Licari. Acessibilidade, Saúde e Política Públicas para Mulheres com Deficiência e Igualdade de Direitos, com a Evelyn. Educação pela Perspectiva do Fortalecimento da Educação Inclusiva, com o companheiro professor Altimar. Esporte e Lazer, com o Luiz Portinho. Cultura e Lazer, com o Pedro Loss. Depois dessas falas temáticas, a gente vai partir para as inscrições. Quem quiser já se inscrever, vai se inscrevendo pelo chat ali do lado. A gente vai dar dois minutos para cada inscrito. E depois nós vamos aí para as falas finais. Então, a gente está aqui para construir, enquanto pessoas com deficiência, esse grande grupo que está aqui, para construir aí a proposta de governo para essa frente, PT, PCdoB, para a prefeitura da nossa capital gaúcha. Então, de imediato, eu passo as saudações iniciais. E eu deixo a palavra agora, então, para o nosso ministro, Miguel Rosseto. Obrigado, Reinaldo. Um abraço para ti, para a Vitória, que vão coordenar o nosso encontro. Super abraço a Manuela, nossa prefeita. Manuela vai estar em janeiro lá, né, Manuela, abrindo as portas da prefeitura para todos nós e para toda a cidade. Vamos embora. Vamos construir. Vai ouvir, sim, todos os orixás, todo mundo lá em cima. Todos os de bem querem a alegria do nosso povo, querem igualdade, querem inclusão. E eu queria ser muito rápido aqui. Esse é o encontro que nós temos feito, Manuela e eu, para conhecer as propostas. Nós vamos conhecer as propostas de vocês, as opiniões de vocês sobre as políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência aqui em Porto Alegre. Então, é disso que se trata esse encontro. E nós temos feito isso, né, escutando a cidade, construindo esta agenda que vai transformar a cidade. Uma Porto Alegre da igualdade, da inclusão, do respeito a todas as diferenças. É isso que nós queremos viver. E que todos e todas tenham condições de exercitar seus direitos, suas liberdades, com todas as suas diferenças. Portanto, nós queremos conhecer as opiniões, queremos conhecer as melhores práticas de outros municípios, né, Manuela? Eventualmente que avançaram em políticas concretas, né, de permitir esse exercício de direitos e liberdades. Eu quero fazer uma referência aqui a Humberto Lippo, nosso companheiro da FADERX, que eu trabalhei muito, e ao Estatuto das Pessoas. Você mostrou meu companheiro. Humberto não está aqui. Enfim, não está aqui com a gente. Trabalhou muito. De alguma forma, Humberto está aqui conosco. Então, um abraço e boa reunião. Muito bom, né? A gente relembrar os nossos passos, como diz, né, o movimento de mulheres negras vem de longe, e os nossos passos enquanto pessoas com deficiência também, né? Prefeita, nossa futura prefeita aí, voz contigo. Vocês sabem que eu vivo com o Miguel todos os dias, é a primeira vez que eu vejo ele se emocionar no meio de uma fala, porque é tão nervosa, porque quando a gente está perto, a gente tem como amparar as pessoas. Eu falei, pensei, tecnologicamente, como que eu faço, né? Porque foi a primeira vez. Então, eu quero primeiro dar um abraço grande no Miguel. Que coisa boa que a turma que faz política com a gente é a turma que se emociona ainda quando lembra das pessoas, né? Acho que talvez essa seja uma marca nossa importante, né? Conseguir colocar o afeto e a solidariedade no centro. Quero dar um abraço grande em vocês, Reinaldo, Vitória. Quero saudar todas vocês que estão participando. Miguel, sente abraçado. Fiquei aqui sem saber, eu fui para frente, fui para trás, fiquei sem saber como ser solidária contigo, com uma manifestação tão bonita de afeto. Gente, deixa eu... Eu queria, como o Miguel disse, falar um pouco sobre essa atividade com vocês, sobre qual é a nossa intenção com ela, né? Todas as segundas, eu e o Miguel, nos reunimos com bairros da cidade, territórios da cidade, para ouvir o que a população fala. A gente está na fase de desenho do nosso programa de governo, na fase final do programa de governo, mas o programa tem diretrizes gerais que têm particularidades em cada um dos territórios da cidade, né? Então, todas as segundas, a gente escuta esses territórios, aciona, digamos, redesenha aquilo que nós estávamos pensando do ponto de vista geral para cada uma das caras que Porto Alegre tem. E, nas quartas, nós tentamos fazer um outro movimento, que é a reunião para ouvir o que a gente chama de temas, né? Áreas, que são áreas transversais. O tema das pessoas com deficiência tem surgido em todos os debates que a gente faz. Surge no tema da saúde, surge no tema do transporte, na mobilidade, surge no tema da educação, mas nós estávamos, há algum tempo, tentando criar esse encontro com vocês para ouvir de vocês como nós podemos construir uma cidade menos hostil às pessoas com deficiência, né? Essa é uma militância que eu não tenho praticamente acúmulo nenhum, né? Eu me esforcei muito ao longo da minha militância para compreender outras áreas de militância que não eram a minha de origem, mas eu tenho uma convicção, né? Que a gente precisa ser uma cidade boa para todas as pessoas viverem, né? Uma cidade que seja boa para as mulheres viverem, que seja boa para as mulheres com deficiência viverem. Uma cidade que seja boa para as crianças viverem e que seja acolhedora para as crianças com deficiência viverem, né? Então, ser uma cidade acolhedora para todos, uma cidade de esperança para todos, necessariamente precisa ser uma cidade de oportunidades, de acolhimento não hostil e de esperança para as pessoas com deficiência. Então, o nosso objetivo hoje aqui é ouvir vocês, né? Vocês vão ver que eu e o Miguel ficamos o tempo inteiro tomando nota porque a gente quer olhar, né? Que o nosso programa tenha o olhar de vocês. O que é construir uma cidade? O que é a Porto Alegre que vocês vivem? E como ela poderia ser? Qual a Porto Alegre dos sonhos de vocês? Eu, como mulher, como mãe, né? Sempre soube qual a Porto Alegre dos meus sonhos. Eu sei, né? Esse é um lugar que eu ocupo. Esse é o meu corpo na cidade, né? Como o corpo de vocês ocupa a cidade e como vocês gostariam que a cidade acolhesse ele. A partir dos serviços públicos? A partir daquilo que a gente, durante uma gestão, pode tentar realizar? Então, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu quero fazer um particular agradecimento quando nós ainda não estávamos transmitindo. Eu agradeci, mas eu queria que a gente tivesse... Eu estou aqui tentando abrir o meu celular porque é uma rede muito grande. Eu queria que vocês soubessem, porque, para mim, isso significa também o compromisso dessas... Quem trabalha com redes, o Vitor trabalha como eu, sabe que cada rede que coloca o nosso conteúdo é uma rede que tem compromisso com o que nós estamos falando. Então, hoje nós temos Edgar Preto, vereadora Liboni, o PCdoB e o PT, o Uzi Garbosa, nosso vereador, o Roseto e eu, é óbvio, o Bernardo, o Comaceto, a nossa deputada Rosário, a Cuca, o Paulo Henrique, o Jean, a nossa deputada Sofia, a Biga, o Giovanni, o Marcos e o Pedro Lóz, que também estão aqui presentes entre nós. Então, muito obrigada, porque isso amplifica a voz de vocês. Essa é uma forma das ideias de vocês chegarem até nós nessa reunião, nessa sala que nós estamos, mas até outras pessoas que precisam também compreender como a cidade precisa ter diversos olhares. A cidade é um quebra-cabeça, ela monta uma imagem única, mas ela é a soma de partes, e essas partes precisam ser valorizadas, respeitadas e acolhidas para que a imagem seja uma imagem que faça sentido. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. Obrigada pelas falas iniciais. Eu acho que bem pegando esse gancho, de que cidade a gente quer, de que cidade precisa ser acolhedora para as pessoas com deficiência e o que elas precisam para isso. Eu acho que é bem importante a gente trazer a temática do direito à cidade, porque quando a gente pensa em direito à cidade, a gente tem muita perspectiva de classe, de gênero e raça, que são questões que nos atravessam enquanto pessoas com deficiência diretamente, porque nós temos cor, nós temos orientação sexual, nós temos gênero, mas muitas vezes a gente não entende que quando a gente fala de acessibilidade para as pessoas com deficiência, a gente está falando, sim, de direito à cidade. Então, a gente precisa trazer essa temática para essa discussão ampla, porque a gente precisa dar visibilidade para isso. Então, até nesse sentido, é importante, quando fala dos territórios, aqui na cidade de Porto Alegre, a maior parte das pessoas com deficiência estão ali na Restinga, na região da Restinga. E é muito simbólico isso também, porque se a gente fala do deslocamento para o trabalho, as melhores oportunidades que se encontram nas áreas centrais e que já são tão difíceis de acesso para a maior parte da população que vive nas periferias da cidade, como é que é para as pessoas com deficiência? Como é que é esse deslocamento? Que além da questão de território de distância mesmo, ainda depende do transporte para isso, né? Será que a cidade está fazendo parte, nos pertence também, né? Então, essa questão da moradia digna, do emprego, do lazer, né? Não são garantidos para a maior parte da população e a gente tem que incluir que entre essa população estão as pessoas com deficiência, né? E como que a gente vai incidir nas políticas se a gente não se sente parte da cidade, né? Até usando como exemplo, eu lembro de um bar que tem ali na Cidade Baixa, que tinha uma, enfim, umas bebidas, assim, bem baratas, né? Mas teve um caso de agressão a uma pessoa LGBT e teve uma campanha de mobilização para que não frequentassem esse espaço, né? Era barata a bebida, mas valia a pena? Não, porque não é aceitável que eu permaneça indo a um local que não aceita todas as pessoas. E por que a gente ainda não inverteu essa lógica para as pessoas com deficiência? Por que a gente segue indo em estabelecimentos que não reconhecem a participação do nosso corpo, que não permite que a gente ocupe esses espaços, né? Então, a gente precisa dizer que a gente tem, sim, um compromisso e conta muito com vocês de romper também esse apartado velado e muitas vezes escancarado aos nossos corpos, porque não é mais admissível que a gente seja privado de ocupar todos os espaços. Lembrando que acessibilidade, às vezes as pessoas entendem que acessibilidade é para a pessoa com deficiência, mas não, acessibilidade são para todas as pessoas, mas é a ferramenta necessária que permite com que nós, pessoas com deficiência, também ocupemos esse espaço. Então, é importante que a gente tenha acessibilidade como um direito humano, né? Não só algo específico para a pessoa com deficiência. Então, também lembrando dessa função da cidade, a cidade como lugar de encontro, reunião, né? Que o valor é baseado na possibilidade de uso, né? Não de troca de quem pode pagar, pode ocupar, né? E sim uma cidade realmente que acolha a todos, né? Então, essa questão da efetivação e a efetivação, né? Do direito à cidade também passa diretamente pela participação social, né? Que o direito à cidade é também falar e fazer política. Então, acho que mais do que trazer uma proposta também é a necessidade que vocês também contemplem no plano de governo. A questão da SMIC, por exemplo, da SMOV, o quanto que vai ser colocado de incentivo para que se tenha estrutura para fiscalização, né? Porque ainda é admissível que ao VARÁ sejam cedidos, por exemplo, a estabelecimentos que não são acessíveis, né? Que a gente ainda tenha, não possa transitar nas calçadas. Então, acho que a Porto Alegre também que a gente quer é o tipo do compromisso, né? Dos nossos governantes em garantir realmente que essa cidade seja para todas e todos nós. Bom, continuando a fala da própria Vitória, né? E falando da questão das cidades, né? A cidade precisa incluir a pessoa com deficiência, né? Então, e para isso a gente precisa garantir, e essa é uma coisa que a gente já experimentou em governos progressistas passados, o protagonismo da pessoa com deficiência na discussão da política pública da cidade. Então, a gente vê isso com muita importância. Claro, hoje nós temos alguns fóruns institucionalizados, que são os conselhos, né? Mas eu acho que a gente precisa ampliar esse conceito de ter um único conselho. nós precisamos de fóruns regionais, de fóruns, assim como a própria campanha, pré-campanha, já vem trabalhando na discussão dos bairros, né? Nós precisamos ter essa discussão também com pessoas com deficiência, com a comunidade deslocada do centro da cidade, né? Nesse, uma espécie de fórum permanente, né? Para garantir justamente o protagonismo da pessoa com deficiência. Claro, a gente precisa avançar numa série de fatores aí, né? Um deles, a Vitória já tocou aqui, que é a questão do transporte público, que é um dos calcanhares de Aquiles, assim, do nosso ir e vir, chegar e estar. Mas a gente tem também outras questões e a gente elencou aqui alguns temas que não se esgotam, né? Eles são, digamos, alguns temas que a gente pode tratar hoje nesse momento, né? Nessa oportunidade que a gente está tendo de falar aí com os dois pré-candidatos, né? Com a Manoela e com o Rosseto. Mas, é claro, a gente quer aqui dizer aí para o plano de governo e para a população de que esse projeto, sim, vai pelo menos discutir, vai dialogar com a comunidade, garantindo o protagonismo da pessoa com deficiência. E nesse aspecto também a gente vê com uma grande importância dessa futura gestão o compartilhamento das responsabilidades. E para isso é importante que com o protagonismo a gente possa ter um melhor controle público, né? Sobre as questões que envolvem aí a acessibilidade, né? As políticas que envolvem demandas de legislativas, inclusive, normativas, né? Porque muitas vezes isso é passado a rodo, né? Então, a gente sabe como é que funciona muitas vezes, mas a gente quer com isso fazer com que também a população se sinta à vontade de fazer o controle externo, o que já era feito de certa forma, ainda que de forma não garantisse a total e plena participação da pessoa com deficiência no orçamento participativo, né? A gente precisa retomar o orçamento participativo ao que era antigamente, não essa coisa que continuou aí, né? Que a gente não... De participativo mesmo a gente tem só aquilo que nos é dado muito pouco, quase nada. A gente quer realmente debater a política pública da cidade enquanto pessoa com deficiência a gente quer debater essas questões da quebra de barreiras, da exclusão, né? Então, de todas essas mazelas que ainda nos excluem, nos deixam muitas vezes invisíveis, né? Mas, concluindo, né? O espaço da cidade, o controle público, o protagonismo da pessoa com deficiência, eu acho que é um tema central aí que deve nortear o programa de governo, né? da nossa prefeita, do nosso vice-prefeito aí, para a gente continuar aí, voltar, botar Porto Alegre aí como a capital dos gaúchos e das gaúchas, né? Vitória? E temos assuntos para debater, para aprofundar, para aproximar, né? E, para começar, então, essa parte de intervenções temáticas, chamar o querido companheiro Rafael Digger, que é auditor da Escola do Trabalho e um grande parceiro de luta, né? Rafael, contigo. Sim, boa noite. Boa noite, Roseto. Boa noite, Manuela. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. E bom dia e boa tarde para quem vai assistir depois, né? Sabe, Roseto, eu ainda estou engasgado, né? Com a tua emoção, com o Humberto Lipo. Eu falei para o Reinaldo Charão que eu não teria oportunidade de participar hoje, eu tenho um outro compromisso, né? Vou falar com um grupo de RHs em São Paulo sobre fiscalização de cotas para pessoas com deficiência, mas eu dei um jeito, né? Eu vou ter que sair, inclusive, no meio, mas eu dei um jeito porque ouvir as pessoas com deficiência é algo fundamental e algo que a gente ainda sente falta, né? O lema Nada Sobre Nós Sem Nós já tem mais de 30 anos e a gente ainda vê coisas não acontecendo. Então, ouvir as pessoas com deficiência eu pensei, bom, não podemos perder a oportunidade. E daí, quando eu ouvi a tua fala emotiva que, além de ouvir, existe essa coisa da empatia, do amor, realmente, o amor pelo... Eu acho isso fundamental. Como auditor fiscal do trabalho, eu fiscalizo as cotas de pessoas com deficiência e eu lembro o dia que a Ubra veio para a minha fiscalização e eu tive que olhar o termo de rescisão, né? Por falecimento do Humberto Lipo e como foi pesado para mim, né? Porque, enfim, quando a gente perde uma pessoa é uma biblioteca que é incendiada, sabe? Todo o conhecimento, por mais que ele tenha publicado os livros, tem a sociologia da acessibilidade, tem todo o trabalho dele e a gente tem uma responsabilidade com o legado, com essas questões, né? Então, eu ainda estou meio abalado, né? Também com a tua emoção e satisfeito percebendo que eu fiz a escolha certa de vir aqui conversar com você sobre isso, porque não vocês estão dispostos a ouvir, mas tem esse sentimento humano, que ele é fundamental para lidar com todo mundo, né? Eu sou também conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Hoje, a gente tem que fazer duas notas, uma pelo Conselho Nacional, outra o Sindicato, os auditores sociais de trabalho que fizeram, que, mais uma vez, tentam acabar com a lei de cotas ou tentam flexibilizar ela de alguma forma. E isso acontece porque, bom, a medida provisória, por enquanto, a minuta de medida provisória não foi discutida com o segmento das pessoas com deficiência. Foi o mesmo que aconteceu, né, no final do ano passado, no projeto de lei 6.159, onde não se discutiu justamente com o público, não só o mais afetado, mas o público que mais entende, né? Então, ter a oportunidade de falar aqui vocês um pouquinho sobre trabalho, para mim, é fundamental. Não só porque o trabalho é muito caro para mim, eu me formei em engenheiro, nunca consegui emprego na área, então, sei que, o que mais tem é uma lei de cotas, tu precisa de uma fiscalização. e ainda assim não é o suficiente, a gente luta muito por isso, embora a lei de cotas seja uma legislação federal, pelo nosso trabalho diário, junto com as empresas, junto com as entidades, a gente identifica uma série de melhorias que podem ser feitas no âmbito municipal mesmo, e que a gente vê que algumas coisas estão se perdendo, a gente não pode deixar que as coisas se queimem e se perca. De exemplos que eu trago, de sugestões, por exemplo, o programa de trabalho educativo da prefeitura sempre foi um grande parceiro nosso de inclusão através do trabalho, a gente fala muito sobre inclusão através do trabalho, porque, querendo ou não, a nossa sociedade é pautada no trabalho, então, para uma real inclusão das pessoas com deficiência, elas têm que também poder trabalhar, e sempre respeitando os seus corpos, que existem limitações, muitas vezes necessitam de... Enfim, as pessoas com deficiência intelectual eram muito favorecidas com o PTE, com o programa de trabalho educativo, que a gente vê que se perdendo, professoras que trabalhavam nessa área começaram a ser afastadas das atividades, começaram a ser colocadas outras atividades, então, acho que o refortalecimento desse PTE é fundamental. As pessoas passavam de 18 anos e, de repente, não era mais questão do Estado, quando, na verdade, segue sendo uma questão e acho que o trabalho é a melhor forma, daí tu não tem que levar para a assistência social, tu não tem que se preocupar com a violência, porque quando a pessoa não tem oportunidade, bom, ela não tem oportunidade. E ainda nessa linha tem os CAPs municipais que fazem um trabalho muito interessante e poderia ser um trabalho mais articulado para que as pessoas com transtornos psicossociais pudessem uma reabilitação através do trabalho. a gente tem feito isso bastante, isso é fundamental, depois que essas pessoas conseguem essa oportunidade de trabalho, a reintegração social, reinserção social se torna muito melhor, é importante para as empresas também, então, esse trabalho articulado ele é fundamental para que ele funcione direito. Um minuto, Rafa. Obrigado. Acho que, assim, na linha ainda, a gente tem, por exemplo, os contratos que o município faz com prestadoras de serviço exige delas que elas tenham a sua cota completa de pessoas com deficiência como pré-requisito para a licitação, isso é absolutamente viável e é muito interessante. Nos próprios funcionários da prefeitura, nos concursos públicos, a gente fazer uma comissão, a gente tem visto que a pessoa passa no concurso e, de repente, no estágio probatório se desconsidera a sua diversidade e, às vezes, ela acaba não passando no estágio probatório porque tem deficiência na prática. Então, existe uma comissão permanente que avalia com o olhar correto para esses novos servidores municipais que entram e a questão da acessibilidade como um tudo, como um todo. A pessoa com deficiência tem que sair de sua casa e chegar até a empresa. Isso, muitas vezes, as empresas têm razão porque, dentro da empresa, ela até fez adaptação por obrigação porque a gente demandou, mas aquele trabalhador não consegue chegar até a empresa porque, como foi dito aqui, a cidade ainda é hostil. Então, já que o meu tempo acabou nos colocando, nós, a Auditoria Fiscal do Trabalho, super à disposição de vocês, ouçam, e eu acho que vocês estão fazendo isso bem e sintam, que eu acho fundamental algo que o Roseto traz aqui, e a gente está totalmente disposto a onde a gente enxerga as questões que podem ser melhoradas, contribuir para que a cidade seja melhor para todo mundo. Obrigado. Boa, Rafa. Obrigada, Rafael. Super, Ralfa. Bom, com a fala do Rafa, é como a gente falou, a gente vai tratar aqui de alguns temas, mas vai ser muito introdutório, vai ser um começo, uma linha, e desejar a gente estar à disposição e abertos para contribuir com o programa de governo. Antes, eu queria lembrar que o pessoal que quiser se inscrever já pode ir se inscrevendo pelo chat ali, para a gente poder, depois de expor os temas, a gente vai conversar com cada um e cada uma que for se inscrevendo ali também. Então, vão se inscrevendo pelo chat ali. Agora, eu vou passar a palavra para a nossa companheira e amiga que vai falar um pouquinho sobre transporte público e circulação, a Fernanda Vicari. Fernanda? Contigo, Fernanda. Oi, estão me ouvindo? Sim, contigo agora. Então, boa noite. Boa noite, Manuela. Boa noite, um roceto de mais companheiros, companheiras de luta. Alguns que eu já conheço, que me são muito queridos, outros que a gente ainda não conhece, mas que vêm somando nessa luta. Eu venho falar de um tema que nos é muito caro e que ele muito provavelmente vai atravessar a grande maioria das outras temáticas que vão ser abordadas, que é a questão do transporte público. E pensar assim, o quanto a não efetivação desse serviço de uma forma equânime nos coloca à margem da sociedade e não nos permitindo acessar diversas políticas públicas e sociais, porque ao não acessarmos de forma equânime e com qualidade o transporte público, a gente automaticamente é negado o nosso acesso à educação, é negado o nosso acesso ao trabalho, como o Rafael estava falando antes, o quanto são colocados em traves até mesmo na contratação de pessoas com deficiência prevendo o quanto o transporte público pode se fazer um empecilho nesse momento de contratação. O nosso acesso à saúde como política pública também nos impossibilita muitas vezes de seguir com atendimentos, com tratamentos para quem deles necessita. A gente está falando de Porto Alegre que tem 76% da frota de ônibus adaptados, mas a gente fala de uma frota que está totalmente sucateada. Quando a gente pensa que durante a Copa de 2014 100% da nossa frota deveria estar acessível e o que a gente vê hoje em dia não é isso, né? Quem precisa do transporte público, que é uma... Sendo o pessoal com deficiência ou não, como a Vitória disse acessibilidade é inerente ao ser humano. A gente percebe o quanto se torna um complicador muitas vezes para que a gente possa acessar diversos espaços. E agora a gente trazendo isso um pouco para a qualidade da questão da pandemia que a gente vem percebendo a diminuição e é relatado em diversos meios de comunicação a diminuição drástica da quantidade de linhas e circulação de ônibus. Como que isso vai afetar nós pessoas com deficiência? Porque no momento enquanto grupo de risco a grande maioria não está acessando alguns espaços. Mas e quando voltar a acessar? Como que Porto Alegre como que está sendo pensado essa nova essa nova realidade pós pandemia? E eu tenho um dado que sobre o transporte público atualmente que o número de linhas caiu de 371 para 194 com integração de trajetos e foram extintas 21 linhas e como isso vai refletir para nós que temos algum tipo de deficiência? A gente precisa repensar enquanto propostas e pensando coletivamente nós nós todos e todas a gente precisa repensar sobre os contratos dessas empresas como eles vêm sendo construídos e constituídos como existe a concessão para esse serviço sem a garantia da acessibilidade sendo que a gente tem isso já garantido em lei que a gente tem a lei brasileira de inclusão a gente tem que pensar o futuro do transporte público de Porto Alegre e não esquecer que a gente lida principalmente com empresas que visam o lucro e nos veem pessoas com deficiência como prejuízo porque é a primeira normalmente é o que eles mais se valem quando é pessoal da utilização desse transporte e na verdade quando é para falar do investimento em acessibilidade eles não falam em garantia de direitos eles falam sempre no prejuízo que eles têm em fazer essa garantia então eu deixo como recado que a gente possa pensar um minutinho que a gente possa pensar num futuro próximo em possibilidades de legislações a gente já tem suficientes mas pensar em possibilidades de novos contratos e garantia efetiva que esse transporte possa se acontecer de forma equânime para toda a sociedade é isso obrigado ótimo falar até porque a gente já teve casos até de pessoas que foram coagidas no ônibus quando teve a questão do aumento de passagem dizendo que a responsabilidade por isso era da isenção as pessoas com deficiência e idosos e teve um companheiro meu e da Fê também Luiz que foi quase coagido no ônibus assim então para ver o quanto que é pesado essa coisa do estorvo o quanto que se reforça ainda hoje para essa política que visa sempre o lucro em detrimento dos direitos e garantia dos direitos de todos e bora lá vamos continuar então chamando a companheira Evelyn Canizares está por aí Evelyn estou aqui está ouvindo todo mundo ouvindo está ok primeiro assim eu queria dizer que eu estou replicando também essa nossa reunião na minha página e na página das inclusivas também então boa noite para todo mundo está aqui eu acho que é um encontro de muita gente que se conhece outros não tanto mas que a gente tem uma militância muito forte e que a gente gosta de estar atuando com gente que nem você nossos prefeitos a prefeita e vice-prefeito que ouvem que isso é muito raro e é muito bom ter alguém assim então eu venho falar aqui pelo movimento feminista de mulheres com deficiência inclusivas mas eu também tenho uma outra representação estou representando o mandato da Maria do Rosário claro que a deputada não carece de apresentação na sua luta pelos direitos humanos inclusive pelos direitos das pessoas com deficiência e ela envia também um parabéns pela iniciativa da nossa chapa Manu Roseto de propiciar esse encontro e que com certeza será um belo início da elaboração de um programa de governo inclusivo antirracista anticapacitista que Porto Alegre merece e precisa então eu falo sim bastante das políticas públicas ligadas às mulheres com deficiência que as políticas para mulheres resultaram no movimento feminista por direitos e garantias mas as mulheres com deficiência continuam ainda barradas devido à desigualdade nessas garantias isso se dá em geral devido pela falta de políticas públicas que incorporem a transversalidade de gênero e deficiência e também falta de leis nesse sentido de acordo com o IBGE 26,5% das mulheres brasileiras são mulheres com deficiência e 31% das mulheres negras são mulheres com deficiência mas essa intersecção gênero e deficiência intersecção gênero raça e deficiência não são consideradas pela sociedade não estão presentes nas políticas públicas e nem nas leis então a pesquisa de nível global do fundo da população das Nações Unidas mostra que de 40% a 68% das mulheres com deficiência irão sofrer violência sexual na infância e na juventude e a mulher com deficiência tem de 4 a 10 vezes mais chances de sofrer violência doméstica de todos os tipos quando comparado com a mulher sem deficiência mas a gente sabe também que a maioria dessas vítimas desse quadro todo são as que possuem deficiência mental intelectual ou psicossocial porque elas têm mais dificuldade de reportar e de se defender os fatores como a falta de acessibilidade física sensorial arquitetônica comunicacional de transporte juntamente com as atitudes inadequadas nos atendimentos públicos e privados principalmente de saúde educação e segurança nos impede de termos nossos direitos respeitados e de sermos ouvidas e recebemos cuidados necessários eu também entrego aqui virtualmente que já passei para a candidatura um documento que eu redigi com mais de 22 propostas de políticas para mulheres com deficiência para a candidatura eu espero que a gente possa conversar e discutir sobre isso obrigada e as propostas levam tanto a diversidade das mulheres com deficiência a convenção das pessoas com deficiência e a LBI e é importante implementar o protagonismo obrigado o protagonismo da mulher com deficiência e também cargos públicos como disse o Charão e principalmente naqueles órgãos que lidam diretamente com os nossos direitos e com as mulheres com deficiência eu vou falar um pouco da área da saúde onde eu acho muito importante criar uma coordenação de saúde da mulher com deficiência porque a gente tem especificidades diferentes de saúde a gente tem mais risco e que se articulem com a saúde em geral de forma a promover políticas transversais contemplando a integralidade da saúde da mulher com deficiência nós possuímos condições específicas altos fatores de risco e também precisamos de cuidado e atenção exigimos o respeito dos nossos direitos parentais sexuais reprodutivos e que incluam orientações para as meninas e mulheres sobre menstruação fertilidade pré-concepcional contracepcional um minuto eu vou demorar um pouquinho mais porque atrasou e eu queria dizer também que a gente não tem isso respeitado a toda paciente tem autonomia e liberdade em relação ao seu corpo e à sua saúde mas nós sabemos que as mulheres surdas não tem porque não conseguem ter intérprete junto nas suas consultas médicas então eu proponho a criação de uma central municipal de atendimento de Libras com atendimentos previamente agentados incentivar o atendimento humanizado de mulheres com deficiência com a instalação de mamógrafos e mesas ginecológicas adaptadas de forma descentralizada no município não só no centro como os bairros elaborar e gerar dados indicadores quantitativos de mulheres com deficiência incluindo as especificações geracionais étnico-racionais e de diversidade sexual ampliar também o acesso das mulheres com deficiência ao processo de reabilitação e incluir a transversalidade das pessoas com deficiência com temáticas como gênero raça etnia orientação sexual HIV e saúde mental na capacitação dos servidores públicos realizar a formação e educação de profissionais de saúde incluindo médicos para que eles atuem de forma humanizada no atendimento das mulheres com deficiência na área social eu acho muito importante reestruturar e capacitar fácil aumentar o número de CREAs e CRAS recriar a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social promover a capacitação teórica sobre feminismo para as mulheres com deficiência e criar mecanismos que resguardem as mulheres ou mães com deficiência que são beneficiárias do BPC e sofrem violência ou abuso patrimonial por parte de seus maridos familiares e instituições também acho essencial a criação dos consultórios clínicas de rua para atendimento de população vulnerabilizada para fornecer tratamento adequado pois sabe-se que existe uma grande contingente de pessoas com deficiência psicossocial com transtorno do autismo do espectro autista e deficiência intelectual na população em situação de rua que estão completamente vulnerabilizados acho que eu fico por aqui tem muito mais para se falar obrigada bom Evelyn a Evelyn deu para ver que ela tem um documento em mãos esse documento acho que pode ser repassado para a coordenação de campanha agora a gente tem um repassado isso então aqui a gente está tratando de áreas gerais então especificamente depois inclusive a setorial da pessoa com deficiência do Partido dos Trabalhadores está elaborando um documento em nível nacional e esse documento está em fase já de terminar a tramitação dela ali de alguns acertos e a gente vai passar aí para a direção nacional do partido e a gente vai replicar isso aí também aqui em Porto Alegre nas demais cidades aí no interior do estado bom eu vou chamar o próximo convidado que é o nosso amigo e companheiro da RS Paradesporto Luiz Portinho que vai falar um pouquinho sobre o Paradesporto lembrando gente a gente está com cinco seis inscritos aqui tá a gente tem tempo para mais inscrições então quem quiser se inscrever aí pode ir se inscrevendo que a gente vai depois dialogar com cada um cada uma tá bem então Portinho contigo boa noite a todos e todas cumprimentar aqui parabenizar o Reinaldo e a Vitória duas figuras assim ímpar da causa das pessoas com deficiência no nosso campo progressista essas duas figuras aí são muito respeitáveis e todos os outros que estão aqui grande Roseto Manuela parabéns pela coragem de encarar esse desafio aí vamos vamos junto até a vitória né é o cara fala parabéns a gente não sabe ser parabéns ou assim tu tá louca né Miguel pela coragem de vocês enfrentarem esse desafio aí né assumir assumir a prefeitura de Porto Alegre depois do senhor Marquesan é um grande desafio né é bom sendo bem objetivo na minha fala já que eu tenho só três minutos né feliz de ver o Roseto começar essa reunião de forma tão emocionante lembrando o grande companheiro Humberto Lipo né e eu acho que um caminho que a gente pode trilhar aí em todos os aspectos né da da nossa causa das pessoas com deficiência é seguir a lição do Humberto Lipo né Humberto Lipo tinha uma lição central em termos de políticas públicas que era a questão da transversalidade né ele dizia que a gente não podia ter uma secretaria de acessibilidade que resolvesse todos os problemas da pessoa com deficiência né a gente tem que ter em cada secretaria ali a gente tem que ter a nossa representação então como eu estou falando do esporte número um departamento de paradesporto na secretaria de esportes né porque inclusive a gente teve aqui em Porto Alegre no na gestão Fogaça e Fortunati 12 anos ali a gente tinha um secretário de esportes ali que dizia que paradesporto não era na secretaria dele era lá na secretaria de acessibilidade então eu acho que esse é um ponto fundamental né bueno a RS paradesporto ela tem 15 anos de atuação já no esporte paraolímpico em Porto Alegre e nesses 15 anos a gente pôde constatar bem que nunca houve políticas públicas de paradesporto em Porto Alegre então eu acho que é fundamental que a prefeitura tenha uma visão proativa nessa questão a prefeitura tem que propor políticas públicas de esporte paraolímpico né e aí eu citaria algumas sugestões já né primeiro lugar a necessidade da prefeitura ofertar o esporte paraolímpico para desportivo em todos os espaços públicos da cidade ginásio tesourinha nos espaços públicos da periferia especialmente né como a Vitória falou ali o maior maior contingente de pessoas com deficiência em Porto Alegre estão na Restinga na Restinga a gente tem lá o Secor tem espaços públicos lá que ofertam algumas atividades de esporte mas não é ofertado para desporto né então para isso a gente teria que ter aquisição de materiais né para a prática do esporte paraolímpico né e uma coisa muito importante não aceitar a velha desculpa que a gente sempre ouve que os professores não estão prontos para trabalhar com pessoas com deficiência não vamos parar com isso isso aí eu acho que tem que tem que terminar né no momento em que o cara sai da faculdade arquiteto professor seja lá advogado a profissão que ele escolheu ele tem que estar pronto para trabalhar com a universalidade da população né então o professor da Secretaria de Esportes ele tem que estar pronto para trabalhar com pessoas com deficiência né e outra sugestão a Fernanda falou a Fernanda Vicari falou que nós já temos boas leis né no esporte também Porto Alegre inclusive tem uma lei que é talvez seja o único município do Brasil não vou dizer que é o único mas talvez seja um dos únicos que tem já uma lei lei municipal 10.989 do ano 2010 que inclusive é uma lei que é fruto de um trabalho da RS para desporto que ela prevê o esporte para desporto nas escolas públicas ou seja para desporto para jovens e adolescentes né da rede municipal essa lei nós estamos lutando na RS para desporto ela está completando 10 anos e a gente está lutando tentando implementar ela já fizemos várias tentativas com secretaria da educação secretaria de esporte de esporte com EPTC para tentar mobilizar os órgãos públicos para a gente tirar do papel essa lei inclusive na RS para desporto a gente tem um projeto para olímpico para crianças e adolescentes que ele funciona hoje num espaço do estado que é o 7 a gente colocou o projeto à disposição da prefeitura a prefeitura só teria que mandar as crianças para o projeto levar as crianças para o projeto e nunca conseguimos mobilizar a prefeitura nesse sentido de fazer levar as crianças até o nosso polo então eu acho que é muito importante que as crianças com deficiência de Porto Alegre tenham a oportunidade que todas as crianças têm de praticar esporte na infância eu acho que isso é fundamental então para começo para começo de conversa seria isso aí pessoal minhas sugestões para iniciar e para ficar no meu tempo e eu quero também ouvir os inscritos que vão ter boas falas e os demais companheiros é isso aí pessoal bacana bacana Portinho muito bom valeu e reforçando as inscrições estão abertas aqui pelo chat então escrevam-se que com certeza essa troca é o que enriquece e aproveitar conversar conversar com a nossa prefeita e o nosso vice-prefeito que com certeza estamos indo uma vitória aí chamando agora o companheiro Pedro Loss Pedro ligando o microfone estão me escutando pessoal sim boa noite boa noite Manuela boa noite Miguel Roseto boa noite Vitória boa noite Charão boa noite a todos e todas que estão aqui participando dessa importante reunião para mim uma alegria muito grande ver tantos companheiros e companheiras de luta das pessoas com deficiência participando aqui desse fórum e saber que nós possivelmente com certeza estaremos todos na mesa tricheira nessa eleição municipal para que possamos eleger essa nossa pré-chapa né e possamos tornar nossa capital a nossa cidade que a gente tanto ama uma cidade de fato inclusiva não só para pessoas com deficiência mas para o conjunto das pessoas eu queria começar fazendo uma sugestão discordando um pouco do meu mestre portinho do paradesporto eu me lembro portinho daquela luta grande que nós fizemos pré-copa do mundo em Porto Alegre e não tinha acessibilidade num beira-rio e a gente fez de tudo possível e impossível para garantir acessibilidade no beira-rio foi realmente uma grande luta né e era nós praticamente contra a copa do mundo em Porto Alegre então realmente era nós éramos muito poucos e pequenos nós enfrentávamos a FIFA naquele momento mas com certeza foi um momento ímpar da nossa luta e das causas das pessoas com deficiência e tenho satisfação de ter compartilhado aquele momento tão rico de aprendizado aí na luta dos direitos das pessoas com deficiência e como eu disse eu queria começar discordando do portinho eu acho que a primeira questão que nós deveríamos sim recriar a secretaria municipal da pessoa com deficiência extinta pelo governo do Marquesan para que a gente possa estar promovendo articulação na transversalidade com todas as secretarias e órgãos do governo garantido sim charão o protagonismo das pessoas com deficiência e sua efetiva participação na sociedade parece pouco quando a gente pauta que o nosso projeto tem que garantir os direitos das pessoas com deficiência a gente está aqui falando em propostas e tal mas eu acho que o principal compromisso do nosso projeto de governo é garantir os direitos das pessoas com deficiência isso aí não é pouco pessoal garantindo a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade as pessoas com deficiência porque nós temos todos os dias de respeito com as leis a gente tem como já disse a companheira uma ampla legislação que trata do tema nós temos uma convenção da ONU sobre o direito das pessoas com deficiência ratificada em 2008 pelo congresso nacional como emenda constitucional temos o estatuto da pessoa com deficiência sacionado em 2015 pela presidenta Dilma ao qual eu tive orgulho de ter participado na articulação para aprovação como membro do conselho nacional do direito das pessoas com deficiência o nosso CONAD então nós temos uma ampla legislação nós temos que garantir a efetivação desses direitos no que tange o lazer a recriação e a cultura existe a necessidade de eliminar as barreiras físicas de comunicação barreiras atitudinais que pode pedir ou retingir a inclusão plena das pessoas com deficiência a gente precisa garantir acessibilidade em todos os equipamentos culturais da cidade poderando aspectos arquitetônicos de conteúdo de informação tecnológico a disponibilização de profissionais capacitados para algumas funções como intérprete de libra guia intérprete para surdos cegos e mediação para pessoas com deficiência intelectual cumprindo as determinações previdas na nossa legislação brasileira e aí eu acho que a gente tem que ter oficinas né aí eu acho que quando a gente fala da cultura fala da educação quando a gente fala da saúde a gente como a gente tem o olhar para mulheres como a gente tem o olhar para negros como a gente tem para a população lgbt e a gente tem que ter olhar sempre o recorte das pessoas com deficiência né a gente tem que olhar na política toda a questão da transversalidade então muito especificamente da cultura a questão de a gente ter oficinas de arte teatro dança música literatura porque através dessas atividades manuais e artesanais a gente pode promover o estímulo a criatividade dos participantes desenvolvendo ou ampliando suas habilidades motoras físicas e contribuindo para a geração de renda também no momento que a gente garante o compromisso de cumprir a convenção da ONU e do estatuto das pessoas com deficiência em nossa cidade a gente vai estar com certeza ao lado das pessoas com deficiência e de seus familiares eu não disse no início mas por que que a alegria de estar aqui né pra quem não sabe eu tenho uma deficiência auditiva severa profunda de nascência e só eu sei as barreiras que eu tive que enfrentar na sociedade em relação a educação em relação a trabalho então realmente garantir que os direitos das pessoas de deficiência que já estão estabelecidos na constituição por meio dessa convenção que foi aprovada pelo congresso nacional com essa emenda constitucional e o estatuto das pessoas com deficiência estacionado pela nossa presidenta Dilma a gente com certeza já vai estar cumprindo o que as pessoas precisam as leis já existem como já foi disse aqui a Fernanda a questão e a Vitória também a questão de transporte em Porto Alegre é uma vergonha os elevadores aqueles os poucos homens que tem elevador não funcionam é uma vergonha então acho que a política Roseto e Manuela tem que ser o olhar como vocês estão bem caminhando é olhar na transversalidade de tudo é olhar a questão das mulheres é olhar a questão racial é olhar a questão do LGBTI e sim das pessoas com deficiência como bem disse a companheira no início desses trabalhos o número de pessoas com deficiência é muito grande na cidade de Porto Alegre e ainda nós temos as famílias delas e isso nos dá aí um potencial enorme para estar dialogando porque a gente vê a dificuldade de todos os governos de todas as esferas no debate no diálogo e principalmente na implementação dessas políticas públicas tão necessárias para a emancipação das pessoas com deficiência então mais uma vez a gente está de parabéns por esse primeiro debate e tenho certeza que é um bom sinal que a Vitória está conduzindo essa reunião então uma boa luta a todos e todas e até a Vitória Bora Valerio Pedro e o Vitória é isso aí é isso aí Pedro é isso aí bom gente a gente está com alguns escritos antes eu queria fazer uma pequena ressalva nós tínhamos a temática da educação para tratar aqui infelizmente uma das introdutoras do assunto não vou de participar o nosso companheiro e pré-candidato em Porto Alegre Ultimar Tesc seria outra opção também não pode chegar a tempo na nossa live então a gente vai deixar em aberto essa questão da educação de repente nos comentários nas intervenções alguém possa sugerir algumas demandas mas assim a gente tem para informar aqui também que a RS Paradesporto tem um canal no YouTube e a gente compartilha também nas demais redes sociais que é o Paradesporto TV e a gente está trazendo todas as sextas-feiras das 18 horas em diante porque às vezes dura 2, 3 horas as nossas lives porque o assunto flui e é bastante rico de conteúdo então nós já tratamos inclusive da questão da educação da saúde sempre em cima do nosso estatuto da pessoa com deficiência e claro trazendo também as questões da convenção e tudo como o Pedro bem passou para nós a Evelyn já mais ou menos tocou na temática no documento contempla um pouquinho isso aí mas assim a gente infelizmente não vai poder tratar nesse momento da questão da educação que a princípio seria com com esses dois convidados que não puderam participar mas de qualquer forma então a gente vai para para as nossas inscrições então vou chamar um cara que eu estou conhecendo ao vivo agora pela primeira vez acompanhe também nas redes sociais mas é bom tê-lo conosco aqui que é o Vitor de Marco Vitor prazer de conhecer que bom que tu está com a gente aqui e vamos enriquecer cada vez mais a nossa luta eu passo a palavra para ti inicialmente nós tínhamos dois minutos para cada inscrição mas a gente vai fazer dois minutos e se precisar mais um tempinho a gente concede porque a gente está com um tempo bem aprazível que dá para a gente ir controlando aqui mas a gente avisa dele de qualquer forma Vitor contigo tudo bom então eu queria agradecer primeiro o convite e poder estar aqui falando com tanta gente maravilhosa então para quem não me conhece eu sou o Vitor de Marco eu sou ator de cineasta e eu queria acho que as pessoas que falaram falaram muito bem sobre tudo e acho que o que mais ficou evidente o quanto que o Estado ainda tem uma dificuldade de entender que acessibilidade e inclusão não é um favor acessibilidade não é um favor acessibilidade é um direito e justamente por isso que a pauta de pessoas com deficiência sempre esteve ligada à pauta de idosos porque quando a gente fala de acessibilidade a gente está falando sobre corpos que não correspondem ao padrão que não correspondem ao que a gente acha que é um corpo que pode viver socialmente numa cidade então por isso que sempre se teve muito essas coisas atreladas também queria que a gente refletisse um pouquinho como também foi falado a questão de outras pautas que nem a Manuela falou antes que isso ainda não que a pauta de pessoas com deficiência ainda é um local muito ocupado hoje e que bom a gente fala muito sobre a LGBTQI homofobia machismo racismo mas poucos falam em capacitismo tanto que são a minoria que sabe o que é capacitismo então a gente fomentar esse debate e falar o que é o capacitismo o que ele causa na vida de pessoas como nós isso é muito importante as pessoas saberem que existe sim um preconceito contra pessoas com deficiência que ele possui um nome e que ele possui rostos também o importante a gente falar que a gente está num governo fascista acho que não é novidade para ninguém e as nossas políticas públicas estão sendo estão tentando assim desmanchar as nossas políticas públicas isso é uma coisa muito grave e agora eu vou falar um pouquinho que vocês estão pedindo algumas sugestões e eu vou falar um pouquinho da minha área de trabalho que é a arte e vou falar de emprego de novo acho que isso é uma coisa muito forte que a gente está falando agora porque a gente vive em uma sociedade capitalista que o emprego muitas vezes é a primeira forma de se conseguir ascender socialmente ou de se ter uma vida minimamente digna então assim hoje no mercado da arte a gente vive com editais e os editais de arte eles não contemplam ainda eles não têm políticas afirmativas para pessoas com deficiência esses editais eles possuem políticas afirmativas para outras minorias mas eles esquecem de pessoas com deficiência sabe então assim editais da arte tem que ter políticas afirmativas para pessoas com deficiência sabe é uma vergonha que em 2020 a gente esteja fazendo filmes falando sobre esse tema e a gente não tenha uma obrigatoriedade de ter na equipe e nem um incentivo de ter na equipe pessoas com deficiência justamente porque os nossos corpos são lidos como incapazes de fazer qualquer tipo de trabalho e isso na arte justamente acho que isso talvez seja maior ao menos quando eu comecei na arte eu pensei que eu fosse ser muito bem aceito porque a arte é livre a arte permite mas justamente o contrário na arte também existe o capacitismo então é muito importante a gente poder contar com vocês com o Estado para que editais da arte tenham essa política tenham esse incentivo para que nossos corpos comecem a estar também nesses espaços acho que é isso muito obrigado pelo convite Vitor que maravilha de escutar porque é importante a gente dar nome para as coisas até a própria LBI fala que as pessoas com deficiência são aquelas que em decorrência de um impedimento em relação com as barreiras só que nada mais é a gente tem que dar nome para essas barreiras que é capacitismo e é o capacitismo que faz com que a gente não tenha a nossa ausência nos espaços não questionada até mesmo quando tu fala da arte quantos quando nós somos retratados em filmes novelas nós temos atores atrizes sem deficiência performando neste nosso lugar e nós temos atores temos atrizes com deficiência que podem e devem ocupar um espaço que de fato é nosso e é o capacitismo que faz com que a gente ainda questione se as crianças com deficiência podem ou não ocupar a escola então é importante que a gente reconheça isso porque essa lógica de segregar essa lógica eugênica essa lógica precisa ser rompida e reconhecer o nome disso é fundamental discriminação contra pessoas com deficiência tem nome capacitista e queria quem não segue o perfil do Vitor desculpa Vitória quem não segue o perfil do Vitor nas redes as pessoas estão nos acompanhando não só os da reunião é um perfil para nós de muito aprendizado então é um espaço de quem quer se educar de quem quer aprender de quem quer aprender a falar de quem quer aprender a não reproduzir preconceito é muito útil para incorporar as pautas e repetir sobre elas com certeza mal querido presidente acho que deu um probleminha no áudio da Vitória sim voltou? bom de qualquer forma eu vou passar a palavra aqui para um dos que quer debater o tema o professor Otimates e depois a gente continua com as inscrições tá gente estão inscritos ainda o Nelson a Márcia a Joanice a Luiz a Paola o Comaceto o Ricardo e Francisco tá gente então a gente vai para dar nosso teto de tempo nós temos que ouvir ainda a Manu e o Roseto então passa a palavra agora para o professor Otimates com o senhor aí professor o Xarel Otimates só um minutinho eu queria até que o Xarel falasse você sabe que antes escutando vocês queria cumprimentar e essas falas tão bonitas fortes assim tão transformadoras é isso mesmo capacitismo é um conceito que tem que entrar sem vitória Manuela na nossa agenda de igualdade mas só dá dois números eu antes dessa reunião eu fui atrás de alguns números assim e queria mais conhecer a percepção de vocês sobre o reconhecimento das pessoas com deficiência aqui em Porto Alegre viu e estou jogando isso para a discussão para como é que funciona isso aqui no Cade Único lá no Cade Único das famílias mais pobres da cidade são reconhecidos 30 mil e 300 pessoas com deficiência lá no Cade Único joga esse número para a gente ter uma ideia da dimensão do que é isso e o segundo número que eu fui atrás lá na área da Previdência Social são as pessoas com deficiência que tem acesso ao BPC e lá está escrito que 12 mil 407 porto-alegrenses tem acesso ao BPC como é que isso está funcionando são números para a gente eu trago assim para a gente ter uma ideia da dimensão social e do acolhimento e da participação dessas pessoas nesse grande compromisso nosso e tentar enxergar como é que essas pessoas estão conseguindo ou não acessar o BPC ser reconhecidos nas políticas públicas só essa é a contribuição desculpa trazer esses dados aqui um abraço a vocês Otimaro que bom te ver aí é comigo ou Charão? isso Otimaro bom em primeiro lugar assim a tela que eu estou enxergando aqui é uma tela fantástica a gente tem um tradutor uma tradutora de língua brasileira de sinais ter aqui os nossos protagonistas eu estava até agora acompanhando a live fora aqui dessa nossa área aqui mais restrita pelo Youtube nós estamos com pessoas de todo o país assistindo eles estão nos acompanhando nesse momento o que nos deixa muito felizes mas saudando aí a Manuela saudando a Sofia que eu vi que está aí também saudando eu vi também que várias outras lideranças pessoas aqui as nossas guerreiras estão juntas aí o Nelson o Marcelo bom o Pedro eu quero só dizer assim que é muito bom vê-las e vê-los e dizer o seguinte mas eu quero homenagear e quero lembrar uma pessoa que está nessa tela que ele vai entender o que eu vou falar teve uma pessoa na época da Nova Faders junto com Humberto Lipo Santos Fagundes e a falecida Humberto já é falecido a Ioli também Kunze também falecida mas tem uma pessoa que para que tudo isso que estamos enxergando aqui acontecesse foi o apoio incondicional fundamental do vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul o governo do Olívio Dutra chamado Miguel Rosseto então Miguel te ver aqui depois de tanto tempo eu não sei se tu te recordas mas no dia 23 de agosto agora nós vamos celebrar na verdade 21 anos da implementação e implantação daquele decreto 39.578 que era exatamente a primeira política pública integrada integradora do Brasil isso aconteceu em 1999 e que a gente tinha como pressuposto que este debate tinha que estar em todas as áreas de atuação do Estado nós sabemos que a construção da nova FADERS foi exatamente isso que não era responsabilidade apenas de uma secretaria de um segmento mas que a acessibilidade era um direito de todos isso foi a semente foi ali que tudo começou eu vejo aqui o Charão levantando o estatuto da pessoa com deficiência esse estatuto ele na verdade ele se baseou lá naquele decreto 32.98 de 99 e que foi foi acolhido e era até o governo do Fernando Henrique Cardoso na época que acolheu como uma política nacional veja que a gente fazia uma uma oposição mas fazendo uma construção exatamente de uma coisa muito importante um instrumento muito importante que era o fórum permanente de políticas públicas para as pessoas com deficiência e altas habilidades tudo isso ali em 1999 nós fizemos uma passeata Roseto da comunidade surda onde a gente colocou mais de 4 mil surdos ali na frente do palácio e os surdos estavam sempre tinha muita gente discursando com alto-falante e aquele dia era um momento silencioso os surdos discursando em língua de sinais e eu é como se fosse hoje ele subindo dentro do palácio e o Olívio veste a camiseta com o símbolo até aquele símbolo eu te amo ele coloca a camiseta assume a política o Humberto o Olívio com a cadeira de roda junto com o Santos e outros fazendo a passeata junto quer dizer quando que nós vamos ter esta possibilidade eu chego a me arrepiar só para concluir então eu quero dizer assim como foi importante porque ali nós criamos o CONAD Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência surgiu ali porque até então era uma coordenadoria era o CORDE foi ali que depois a gente conseguiu construir a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência o Estatuto da Pessoa com Deficiência então é muito bom ver esse protagonismo presente aqui nesta pauta Manuela e Rosseto e que a gente possa enfim continuar celebrando esse êxito esse sucesso e a acessibilidade como diz o Santos Fagundes e o falecido Humberto sempre dizia isso isso é um direito de todas e de todos um dia nós chegaremos lá um dia nós vamos sair com quatro rodinhas em algum lugar ou daqui a pouco a gente não escuta direito daqui a pouco a gente não enxerga direito daqui a pouco a gente todos nós vamos ser uma pessoa com deficiência então essa é uma luta de todos eu quero muito agradecer esse momento esse espaço e também trazer aí uma saudação do senador Paim Manuela Rosseto que está lhes dando um abraço está nos acompanhando direto de Brasília obrigado Obrigada Sem mais demoras delongas Nelson nosso presidente do Condepa Boa noite boa noite a todos é um prazer estar aqui a Manuela um bom o Sr. Rosseto o grande Rosseto a minha grande amiga Vitória Bernardes o Charal todo o pessoal o pessoal todo que está aí o professor Otimar a deputada Sofia que eu sei que está aí também tantos outros que estão aí é um prazer estar aqui e eu queria começar a falar sobre uma coisa que parece que é quase unanimidade mas que é fundamental para a gente nós temos que recriar a Secretaria da Acessibilidade e não só recriar a Secretaria mas recriar a Secretaria com um orçamento compatível com as necessidades que a pessoa com deficiência precisa porque não adianta nada você fazer uma Secretaria e não ter recursos para gerir as políticas públicas para as pessoas com deficiência além disso eu também estou representando aqui o Fórum Municipal dos Conselhos da Cidade e aí nós precisamos também fortalecer o controle social porque aquele nosso lema de nada de nós sem nós vale para todos os setores e o controle social está muito debilitado nós precisamos fortalecer todo o controle social e todos os conselhos dessa cidade nós temos hoje pelo menos 28 conselhos na cidade e todos todos eles passando por grandes dificuldades e nós precisamos fortalecer esses conselhos é evidente que para as políticas para as pessoas com deficiência nós temos pautas enormes a Fernanda falou sobre a questão do transporte coletivo e eu estou há 120 dias em casa e eu estou em síndrome de abstinência porque faz 120 dias que eu não brigo com ônibus em Porto Alegre por causa que quando eu saio para a rua a única certeza que eu tenho é que eu vou brigar em algum ônibus na cidade porque eu vou ter problema todo santo dia eu sou recordista de reclamações na IPTC por ônibus porque eu brinco sempre que eu não sou só pobre eu tenho espírito de pobre eu adoro andar de ônibus e toda vez que eu vou entrar pegar um ônibus tenho problema como todas as pessoas com deficiência tem e nós temos então muitas coisas práticas para resolver mas nós temos coisas simbólicas eu quero fazer um pedido uma coisa que parece ser sem importância nenhuma e até é mas vai ser simbólica a primeira coisa que precisa fazer é acessibilizar o passo municipal eu ter que entrar pelos fundos do passo pedir por favor para que alguém abra a porta para eu conseguir entrar no passo municipal é de um simbolismo fantástico tá na semana na semana a primeira semana da pessoa com deficiência que eu participei no passo municipal eu fiquei 40 minutos sobre chuva esperando que alguém se indignasse e abri a porta para que eu pudesse entrar pelos fundos do passo municipal então nós temos que esse ato simbólico eu peço vamos acessibilizar o passo municipal e para terminar eu quero lembrar que nós estamos nesta época de pandemia nós estamos tentando reavaliar as coisas todas tudo vai mudar um pouco e no ano que vem nós completamos 20 anos do primeiro fórum social mundial e lá nós tínhamos uma frase um outro mundo é possível agora nós não só um outro mundo é possível como outro mundo é necessário e esse mundo tem que ser acessível a todos e eu sei que a gente vai conseguir fazer isso obrigado obrigado Nelson importante a tua fala agora eu vou passar diretamente para a Márcia então Márcia dois minutinhos aí para ti rapidinho então eu sou professora municipal então faltou a pessoa que ia falar sobre educação inclusiva e eu vim aqui para falar sobre educação inclusiva necessidade fundamental identifiquei várias colegas aqui da rede municipal que participaram dessa construção disso que eu vou estar falando agora então primeiro já foi falado acho que foi o Pedro Loss que citou a legislação nós temos uma legislação municipal desde 2013 a resolução 013 que se só essa legislação for cumprida nós já temos um ganho fantástico para trabalhar com a política da educação inclusiva na rede municipal de Porto Alegre mas temos algumas propostas assim enquanto enquanto gestão pensamos um portal com dados e informações sobre a educação especial o perfil de alunos por região a relação de número de alunos o RH necessário para pensar na transparência da política pública para pensar na necessidade por região a gente sabe que as regiões tem diferenças e precisamos investir conhecer o território redimensionar espaços de salas de recurso nós temos recebido cada vez mais alunos nas escolas fundamentais cada vez mais alunos que precisam do olhar do atendimento educacional especializado e temos salas de recursos subdimensionadas e sem planejamento e sem organização sem o espaço e o material adequado faltam também recursos humanos profissionais para trabalhar nesses espaços e aí eu estou falando de todas de todos os níveis e modalidades na educação infantil nós temos um déficit imenso a escola municipal parou de trabalhar com as crianças de 0 a 3 anos então a questão precoce fazia sair do hospital com problema a criança chega como é que como é que tu faz esse trabalho de intervenção precoce né na questão da EJA nós temos muitos alunos e aí eu estou falando na outra ponta né jovens e adultos com deficiências de diferentes tipos a grande maioria sim é deficiência intelectual mas de diferentes tipos e não temos uma política de atendimento educacional especializado para este público eles são é centralizado no semete então o sujeito mora na restinga tem aula de noite na restinga mas vai ter o atendimento educacional especializado no bairro Santana que é o único lugar onde tem o centro municipal de educação do trabalhador Paulo Freire em relação a formação e aí acho que foi o Portinho que disse Portinho infelizmente nós não temos isso nas nossas formações nos nossos diferentes cursos que trabalham não trabalham para a política para a educação inclusiva então nós precisamos investir na formação em serviço e nesses últimos anos isso não aconteceu nenhuma única vez nenhuma única vez para nenhum para nenhuma não aconteceu para professor não aconteceu para monitor não aconteceu para comunidade para ninguém então precisamos investir em formação porque a política de educação inclusiva precisa acontecer em todas as escolas da rede não pode ficar dependendo do professorado professor B que tem uma formação em relação eu estou falando rápido porque tem dois minutos acho que eu já devo ter passado disso em relação a recursos em relação a recursos humanos a gente precisa ter uma política já está garantido na lei que os nossos alunos que precisam ter o acompanhamento em sala de aula profissional de apoio isso já está em lei não é só para crianças dentro do espectro do autismo que está na lei mas nós temos outras crianças que precisam que tem a restrição de mobilidade que precisam de profissional no município hoje essa política é feita com estagiário às vezes estagiário de primeiro ano de primeiro semestre nós precisamos ter uma política de monitores concursados com formação e inclusão que possam dar conta acompanhar esses alunos e fazer esse acompanhamento essa troca com os pares com as famílias acompanhar esse aluno durante toda toda a sua trajetória escolar em relação eu acho que o Chico vai falar disso eu vou deixar para ele falar a comissão permanente acessibilidade mas a gente falou em acessibilidade na cidade nós temos as nossas escolas que não tem acessibilidade arquitetônica tem que pensar e aí nós temos uma sugestão para isso desenvolver uma acompanhar os projetos nas escolas mapear isso e aí eu estou falando de rampa estou falando de piso tático estou falando de corrimão estou falando de banheira tudo nas escolas precisa ser repensado com esse olhar da inclusão obrigada joanice contigo e eu vou pedir para que todos tentem cuidar da questão do horário tá bom muito obrigada obrigada assim boa noite a todos eu vim aqui mais como depoimento dar um depoimento né porque sou deficiente auditiva desde os 15 anos eu escuto um pouco com os fones né que eu uso hoje aparelho sempre trabalhei né com as minhas limitações aprendi a fazer leitura labial tanto que hoje eu não consigo conversar com alguém se não tiver olhando os lábios né então uma coisa que eu sempre coloco a informação as pessoas precisam de informação porque quando você trabalha com alguém do lado você tem que saber como se portar com ela porque muitas pessoas não sabem elas não sabem o as suas limitações né então acho que a informação a comunicação é primordial para que qualquer projeto tenha sucesso o esporte é o ápice dos como é que eu vou dizer eu não tenho palavras bonitas como vocês né mas o o esporte concluindo desculpa eu já vi eu já vi drogados deficientes se erguerem com o esporte criarem a autoestima e procurar trabalho é muito importante o esporte também então essa é minha contribuição singela né não tenho nada anotado porque olhei no instagram o convite de sopa eu tenho que ter que participar ouvir e o que precisar contem comigo porque eu tenho uma admiração muito profunda pela manuela e pelo receto pelo trabalho excelente que fizeram e mais uma coisa que eu gostaria de falar que hoje concluindo eu sou uma pessoa que é eu sou uma pessoa que sempre procurei a informação né e hoje eu sou aposentada conseguir graças a nossa querida Dilma né que consegui e hoje posso estar em casa tranquila e o que vocês precisarem estou junto com vocês obrigado Joanice obrigado a vocês é importante ter a apresentação de todos e todas aqui passar a palavra aí pro Luiz então obrigada Joanice obrigada a você Manu Luiz contigo a palavra então Luiz não é Luiz Cico isso não então vamos passar pro próximo então que é Paola depois qualquer coisa a gente volta com ele Paola Oi gente tudo bem vocês estão me ouvindo pode falar sim sim pode falar então primeiro dizer que eu estou muito 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 feliz com essa pauta eu tinha mandado um vídeo do Vitor pra Manu até fui perguntar pra ela agora menina essa live foi com com a dica que eu dei e eu sou dentista em uma unidade de saúde aqui em Porto Alegre e a pauta de acesso à saúde no geral é uma pauta é uma bandeira que eu levanto desde que eu me descobri como dentista e a questão de acessibilidade de pacientes com de pessoas com deficiência ela é uma coisa que bate muito forte principalmente na odontologia a gente não tem uma capacitação específica assim dentro da graduação pra esse tipo de atendimento e até se tem um centro de especialidades pra isso aqui em Porto Alegre mas a gente vê que o atendimento é muito limitado e muitos deles podem ser feitos na unidade de saúde muitos profissionais não se sentem à vontade pra isso mas é um erro básico de show enfim aí eu só queria dizer que além de todas as pautas eu acho que é muito importante a gente sensibilizar também os profissionais de saúde pra esse tipo de atendimento porque senão a gente não se sente capaz pra isso e a gente nunca vai fazer enquanto a gente não se sentir né é isso beijo obrigada comaceto obrigada paola comaceto se ele não tiver desculpa tem que cortar viu gente nós estamos juntos acho que a gente se entende o Luiz informou ali no chat Vitória que ele não conseguiu abrir nem câmera e nem vídeo então acho que nesse sentido ele não fala o comaceto tá aqui mas tá congelado a internet dele não eu estou aqui vocês não me ouvem agora sim agora não vamos passar pro próximo isso Manuela me ouve chamando o Ricardo estou me movimentando me movimentei agora aqui pega eu estou estando comaceto foi me movimentei saí de um lado eu estou te ouvindo beleza eu vou ser muito muito rápido aqui cumprimentando a Manuela o Miguel todos e todas aqui lutadores sociais e a a minha contribuição que eu trago para esse tema é nós afirmarmos Porto Alegre no conceito da Porto Alegre a cidade inclusiva e nós temos que tratar esse é um dos temas transversais que tem que estar em todos os cantos do território da cidade de Porto Alegre bem e dentro dos territórios de Porto Alegre principalmente na periferia nós temos uma quantidade imensa de pessoas com deficiências ou com outras doenças que ficam invisíveis então tem uma invisibilidade incrível principalmente na periferia ainda muito por preconceitos então creio que nós construímos essa agenda da cidade inclusiva ela é algo que necessário e eu vou pegar duas ou três questões aqui do território para trazer aqui para nós discutirmos eu nunca esqueço Manuela de uma frase do ex-prefeito de Bogotá quando veio aqui em Porto Alegre quando falavam em cidade inclusive ele diz a cidadania de uma cidade se mede pela qualidade das suas calçadas eu já fiz isso com cadeirantes tentando andar pelo centro de Porto Alegre então o Nelson diz assim tem que entrar pela porta da frente do passo mas nós temos que conseguir chegar no passo pelas calçadas da cidade de Porto Alegre é uma vergonha então um dos programas que nós temos que colocar é a revitalização das calçadas porque hoje as calçadas é obrigatoriedade do proprietário e tudo é comércio no centro nós temos que vincular ao Alvará a questão de ter calçadas que possam ter a acessibilidade e sem falar nos antigos orelhões que as pessoas com deficiência visual batem a cabeça e assim por diante e na periferia as crianças e mesmo cadeirantes e outros não conseguem chegar nas escolas nós temos que construir aí um programa na periferia nas escolas e nos postos de saúde e os outros no mínimo da parada de ônibus até a escola a chamada calçada da cidadania com acessibilidade para todos chegarem eu teria muito mais tema aqui só para dizer agora nós esse mês nós derrubamos um veto do Marquesano um projeto de minha autoria com a Associação Nacional da Fibromalgia que ele vetou vetou então tudo que é tema que tenta incluir ele veta e não reconhece a gente precisa passar para o próximo informe desculpa te cortar mas a sua contribuição foi muito importante agora eu vou passar de imediato para o Ricardo mas fica aí nós estamos vamos construir essa pauta junto Ricardo Ricardo boa noite pode falar contigo dois minutinhos tá legal vou tentar ser o mais rápido possível eu sou professor de história sou Ricardo eu moro aqui em Porto Alegre mas trabalho lá em Sonopoldo no município de Sonopoldo assim sobre essa questão da deficiência eu vejo uma situação muito grave e que me preocupa a falta de políticas públicas destinadas a essa questão a questão de uma deficiência de estrutura que contemple a pessoa com deficiência é visível como são nossos ônibus a falta de para as pessoas que aderam a falta de acesso dos ônibus não funciona direito eu não digo só nessa questão a questão das nossas calçadas é uma questão geral que não contempla as pessoas com deficiência nas periferias as ruas de chão batido falta de infraestrutura urbana sanitária piora mais a situação que deficiente eu tenho uma deficiência auditiva que eu fiquei tive um acidente desde uma brincadeira de mau gosto quando eu estava no ensino médio sofri uma brincadeira de mau gosto com estouros de rojão dentro do banheiro eu fiquei com problema de audição comecei a usar aparelho auditivo e desse aspecto até da questão de de semi-auditivo eu sofri bastante dificuldades desse processo então eu tenho um olhar para a questão da deficiência em geral mas o que me chama atenção é como o Brasil está nessa realidade a nossa cidade então vou pegar aqui a cidade que mora em Porto Alegre é uma situação desumana isso aí precisa ser levado a sério eu olho assim cada absurdo calçadas sem estrutura nenhuma avenida sem acesso de descida para cadeirantes vou finalizando aqui então precisamos ter um olhar sério tanto de de política de inclusão na questão dos deficientes na educação nós precisamos qualificar dar as ferramentas que eu sou professor sei bem disso precisamos dar as condições de ferramentas para os professores trabalhar em parceria com outros profissionais que devem estar dentro da escola atuando também em conjunto valeu Ricardo obrigado pela tua contribuição Vitória qual é o próximo? Obrigada Ricardo Luiz Chico contigo que voltou o microfone e a câmera Luiz Chico é o Francisco é o Francisco agora né isso vai ter que ser vai ter que ser né então o Francisco Francisco a gente resgatar um projeto de cidade e hoje na discussão que a gente vem fazendo com os colegas professores vem nesse sentido nós somos hoje muito mais na lógica de resgatar do que propriamente propor grandes inovações por incrível que pareça então assim gente tem o foco claro meu foco é a educação inclusiva mas como a Marcia já deu um panorama eu vou colocar numa outra questão que é uma extensão da questão da educação inclusiva ou seja nós sempre dissemos que uma escola inclusiva ela só pode ser plenamente inclusiva quando a cidade for inclusiva e nessa perspectiva eu queria resgatar com vocês de que possamos contemplar na agenda a comissão permanente de acessibilidade é extremamente importante que essa comissão seja resgatada inclusive por status de conselho aquela capaz de poder ser um grande observatório um grande observatório em relação às políticas públicas em relação às ações em torno das barreiras das barreiras arquitetônicas na cidade então nesse sentido gostaria de que fosse contemplado a comissão permanente de acessibilidade muito obrigado boa noite bom gente a gente queria agradecer a gente queria ter mais tempo aqui para conversar com todas e com todas mas infelizmente a gente tem um tempo que é às 20 horas e a gente precisa ouvir agora as considerações finais da nossa prefeita do nosso vice-prefeito e com isso mais uma vez agradecer a presença de todos e todas e tenho certeza que eleitos forem nós vamos ter os primeiros fóruns e vai estar todo mundo junto lá sem pandemia sem nada para ter mais tempo para discutir mais ainda a política pública então eu passo a palavra para o companheiro Manuel Rosseto para suas considerações finais ficou bonito Manuel Rosseto é ótimo Manuel Rosseto na campanha a Manuela grávida vai ser o Manuel Rosseto bacana Charão Vitória que super reunião viu um conto muito bonito e a presença a fala de vocês muito forte aqui tem história tem muita luta tem muito aprendizado tem muita conquista e a cidadania e a igualdade cada vez mais nós aprendemos que é uma luta permanente nós ganhamos essa cultura da violência não sei se foi o Vitor que falou quem falou aqui que tem um padrão que exclui todos os outros esse padrão nós sabemos que padrão é esse é um padrão masculino branco é um padrão que exclui todas as diferenças eu diria assim e nessas épocas de crise de violência ele amplia a força da exclusão de todas as exclusões quer dizer a luta pela inclusão é uma luta permanente por liberdade por democracia essa democracia que nós queremos e vocês falaram aqui é uma democracia que respeita todas as diferenças e que enxerga na igualdade uma condição fundamental da vida em sociedade essa é a nossa luta que vocês trazem aqui com tanta força com tanta com tanta coragem foi uma reunião muito bonita que aparece as políticas a ideia de que nós temos que cumprir não é isso Pedro Loz tudo bem que nós temos que cumprir que nós temos que cumprir uma legislação conquistada nós temos decretos estaduais municipais Otmar nós temos o estatuto da pessoa com deficiência vitória de todos nós está lá ele bem grande eu queria agradecer Otmar então eu acho uma reunião muito importante vocês trouxeram isso tudo para nós e nos dão uma certeza de que a gente sabe o que fazer Nelson a ideia de entrar no passo municipal pela frente eu deixo para a prefeita Manuela que vai falar depois sobre esse assunto e eu acho de uma força simbólica extraordinária isso que tu traz discutimos acessibilidade direitos para garantir igualdades para todos nós eu acho uma reunião muito forte muito bonito eu joguei aqueles números aqui porque dá para quem está nos acompanhando essa dimensão nós estamos falando em 30 mil nós estamos falando em milhares que tem que ter acesso aos direitos que foram conquistados e que muitos deles não conseguiram ainda acessar é um BPC é um tratamento na educação no transporte enfim então eu saio daqui mais esperançoso viu gente é uma grande luta sim mas tanto maior essa luta tanto maior o valor da vitória dessa luta nós todos sabemos disso todos nós sabemos que essa vitória vai ser uma vitória para mudar para mudar para melhor para fazer dessa cidade que nós vivemos uma cidade mais iluminada mais igual que respeite todos e todas que respeite todas as diferenças e que reconheça nas diferenças beleza e igualdade é isso que vocês disseram para nós hoje eu recebi aqui também viu várias o povo vai participando aqui que é muito legal mandando mensagem também no celular o tema dos medicamentos vários falaram do cuidado com os medicamentos das farmácias dos cuidados de acesso aos medicamentos para as pessoas com deficiência enfim tem uma agenda enorme que está posta na mesa vocês vão continuar essa é uma primeira reunião tem uma agenda posta na mesa ela é acolhida com muita energia por mim pela Manuela nós vamos continuar trabalhando esta agenda vocês vão continuar trabalhando porque essa é uma agenda nossa de todos nós e vamos fazer uma grande grande vitória desta agenda desta relação de respeito de igualdade de carinho que uma cidade deve oferecer a todos e todas então eu queria agradecer muito essa presença de vocês essa participação eu saio mais esperançoso mais convencido de que nós temos que fazer tudo mas tudo para derrotar essa violência esse reacionarismo essa exclusão e construir essa cidade que nós sabemos construir não vai ser fácil não vai ser fácil mas alguém disse aí não só é possível mas é absolutamente necessário fazer essa mudança a gente enxerga alegria disso que a Manuela nos representa e vai nos representar um grande abraço vamos construir junto essa vitória e vamos governar junto e transformar essa cidade numa nova cidade que a gente conheceu um pouco e que vai voltar a viver nela parabéns a vocês viu gente pela coragem pela dedicação pelo compromisso militante isso nos anima de uma forma extraordinária saibam disso grande abraço viu gente bora juntos cada um do seu jeito bora e é bom agora não é o Rosseto agora vou incorporar Reinaldo eu sou despochada Reinaldo gente acho que e é muito importante também que a gente agradeça novamente Jennifer e Giovanna que foram os internos que nos acompanharam e reforçar que deficiência é construção social e que isso faz com que todos nós sejamos responsáveis também pela criminalização pela criminalização pela exclusão e tudo sobre os nossos corpos e há muito desculpa a todos que a gente teve que cortar porque há muito o que dizer há muito o que fazer e com certeza é na luta que a gente se encontra e é assim que eu passo a palavra para a nossa prefeita para encerrar esse encontro e que muitos e muitos outros encontros e que aconteçam e é isso nos vemos na luta e rumo à prefeitura Obrigada Vitória Contigo Obrigada conosco eu quero só dar boa noite para vocês agradecendo gente acho que eu fiquei bem emocionada assim com o que a gente conseguiu construir hoje sabe fiquei emocionada por ver aqui diversos tipos de experiência então a turma que milita conosco e que é organizada como eu e o Miguel somos há uma vida e que portanto fez disso a sua bandeira política dentro de uma visão de um outro mundo de um mundo justo de um mundo solidário assim como nós mulheres fazemos como os negros e negras fazem a turma que nos acessou a partir das redes sociais e que atendeu ao nosso chamado de tentarmos superar as dificuldades objetivas de construir participação numa pré-campanha que se organiza durante uma pandemia e que portanto nós estamos com o pé e com parte das nossas atenções para os mais de 80 mil mortos e para tentar estabelecermos uma agenda que possa fazer o Brasil e a nossa cidade enfrentar a pandemia mas de outro lado tentando imaginar como será o dia seguinte sabendo que o dia anterior também não tinha sido de cuidado com a cidade quando a gente olha Porto Alegre Porto Alegre vive dias dificílimos mas os dias anteriores à pandemia não tinham sido dias fáceis para as nossas pessoas então para mim vocês são aqui uma costura das muitas formas que nós queremos construir a nossa candidatura ouvindo com participação resgatando a ideia de que a participação é o único caminho para a gente escutar o conjunto da cidade valorizar o conjunto das reivindicações e de lugares que as pessoas nos falam cada um dos nossos corpos funciona na cidade de um jeito e a cidade é funcional ou não para os nossos corpos a cidade nos acolhe ou não eu talvez tenha vivido a primeira experiência de me dar conta do que é me dar conta real não no discurso não na bandeira política não no estarmos juntos no dia a dia como estivemos muitas vezes mas quando um dia eu refleti porque as mulheres brasileiras usam tanto o sling tão pouco o carrinho de bebê é porque elas não conseguem sair com o carrinho de bebê nas nossas cidades é porque o nosso transporte as nossas calçadas as nossas escadas quer dizer a casa é quase um bunker para o carrinho e é assim a vida de todas as pessoas que andam de cadeira de rodas de todas as pessoas que tem algum tipo de dificuldade para se locomover na cidade em função da cidade não ser acessível para elas então eu não conseguia sair do meu prédio porque no meu prédio tinha cinco malditos degraus que eu tinha que botar uma mão aqui outra mão ali e cada vez que eu fazia aquilo eu pensava bom, vai cair o que vai ser de mim aí descia eu não conseguia atravessar a primeira rua imagina subir os enormes degraus dos nossos ônibus alguém falou aqui da idade da nossa frota o Marquesan alterou a legislação permitindo que a nossa frota ficasse mais velha mais velha e menos acessível então a cidade eu falo isso para dizer que nós ouvir vocês é o caminho para nós nutrirmos alguém falou a palavra empatia para nós estabelecermos o olhar empático com quem vocês são com a diversidade que vocês representam eu estou tentando organizar por exemplo Marcia um encontro só com as mães de crianças ou seja como é a vida dessas mulheres como é a vida de mulheres que são atravessadas por filhos que não são acomodados nas escolas que muitas vezes não são acolhidos e que mal conseguem chegar às suas escolas muitas vezes tu falavas aqui no chat embora eu esteja com um choque que não esteja olhando muito para a tela para não aumentar a dor eu fiquei lendo o chat aqui embaixo assim de um jeito que a luz não incidia tu falaste ali no chat sobre como que a gente pode ter uma cidade que em torno da escola não é acessível o Nelson traz a figura da prefeitura como pode ser uma cidade de todos se um quarto da cidade não pode entrar na prefeitura simbolicamente acessar subir as escadas entrar abrir as portas então a primeira a primeira eu estou falando isso para dizer para vocês duas questões centrais o primeiro compromisso meu e do Miguel esse não é um espaço de assumir compromisso é de ouvir mas eu quero assumi-los aqui com vocês é que a participação é o nosso método de governo porque isso nos garante que vocês serão os nossos conselheiros nos espaços formais da cidade não só num espaço como o conselho mas os nossos conselheiros as nossas vozes os nossos grilos falantes eu gosto da figura do grilo falante desde menina nem sei se todo mundo entende ainda talvez o Vitor que é o menino não entenda Paola tu entende? vocês muito jovens não entendem Ana Carolina boiou agora mas vocês tem que ser quem é o grilo falante do poder público? quem controla? quem desenha? a Melly entendeu até abriu a câmara para fazer os dois legais então a participação é um direito dos cidadãos mas é também uma forma que a gente tem de garantir que todos sejam ouvidos quando a gente fica discutindo a questão de gênero na campanha esses dias me deu um rompante eu falei pelo amor de Deus uma das pessoas homens que estava falando não fala mais sobre maternidade que cada vez que tu fala tentando nos agradar tu me irrita porque tu coloca num lugar que não é o lugar que nós mulheres nos vemos não é daqui então eu quero que vocês nos ensinem a enxergar vocês na cidade e isso se faz a partir da participação esse método de construção do programa de governo é o nosso método de governo é uma marca é algo que vai nos atravessar e a segunda questão é que nós tenhamos um sonho comum eu sonho com uma Porto Alegre que seja uma cidade acolhedora para todas as pessoas ontem eu estava numa live do Café Cantante a Jane me perguntou qual é a tua utopia e eu de um tempo para cá me dei conta que o que eu quero é que as pessoas vivam em paz você sabe essa sensação que a gente tem se fosse de perguntar o que é viver em paz para ti viver em paz é minha filha ter saúde viver em paz é eu saber que eu tenho um teto viver em paz é eu saber que o esgoto não atravessa na porta da minha casa e que eu tenho mais probabilidade de ficar doente os meus filhos doentes por causa disso viver em paz é não ter falta de água viver em paz é andar na cidade é poder se locomover é não pensar 50 vezes se pode ou se não pode ir num lugar porque está na cadeira de rodas ou porque é cego ou porque é um corpo negro que pode ser agredido pela violência policial então essa ideia de que a cidade tem que permitir que nós todos sejamos acolhidos e que as políticas públicas tem que garantir o nosso acolhimento para mim é o segundo compromisso que eu quero falar com vocês eu não consigo imaginar que a gente possa se conformar com pós pandemia que será ainda mais mais dramático para o nosso povo sem pensarmos uma reinauguração uma política urgente de garantir a dignidade para todas as pessoas que vivem aqui vocês para mim foi um ótimo debate eu e o Miguel temos nos esforçado muito eu comecei o dia ouvindo as bibliotecárias fiquei imaginando a gente fala em bibliotecas e nem fala na leitura para as pessoas que não conseguem enxergar são tantos temas vocês falavam e eu pensava na conversa da manhã a gente falando sobre a existência de bibliotecas bibliotecas comuns bibliotecas das escolas então vai se encaixando né Miguel vai se encaixando e vai nos dando uma certeza que é preciso construir uma cidade que não exclua em que todos e todas nós sejamos acolhidos e que vocês possam nos ajudar a enxergar como fazer isso na educação na saúde que foi um tema que nós falamos pouco hoje aqui a Evelyn falou um pouco sobre o tema de saúde mas eu tenho tentado me dedicar um pouco a isso como o poder público pode ter uma participação mais ativa né também na questão da saúde das pessoas com deficiência na educação a Márcia tem sempre todos os encontros a Márcia fala sobre isso né Márcia ou fala ou escreve claro e tem que ser óbvio e tem que ser né então no tema da educação e no tema da sensibilidade que eu acho que é o que nós temos já melhor desenhados ah por fim eu queria falar o Comaceto falou ele mora no extremo sul e a internet dele é instável então ele entra e sai não sei se ele ainda está aqui mas o vereador Comaceto falou sobre o tema das calçadas e o nosso plano de governo nos aponta né que se um problema ele é um problema tão forte para a coletividade o poder público tem que agir de forma mais objetiva assim né mais ativa e nós temos um um dos desenhos que nós estamos fazendo é justamente a da caracterização das vias de grande circulação como vias de grande circulação e portanto incorporadas pelo poder público nós precisamos né se de um lado há responsabilidade dos donos dos prédios de manterem calçadas e nós precisamos garantir que eles o façam em vias de menor circulação mas nós não podemos considerar privado um espaço que é o espaço de locomoção de um quarto dos porto-alegrenses um quarto dos porto-alegrenses hoje se locomove prioritariamente caminhando e quando a gente atribui apenas aos particulares né a a construção de calçadas nós estamos transformando ou não estamos incidindo na sensibilidade da cidade e isso tem um impacto muito grave porque tudo tem um recorte econômico né gente tudo absolutamente tudo e isso tem um impacto muito grande quando nós saímos da região central e vamos para a periferia né a Lomba do Pinheiro não tem quase nenhuma calçada em toda a sua principal avenida é disso que a gente está falando né existe como a gente conceber que exista uma avenida imensa que integra que vai lá da universidade até o início até o final da Lomba do Pinheiro passando por todas as suas paradas com poucos trechos com calçadas né então esse é um aspecto né eu desde que era vereadora me incomodava com esse conceito São Paulo fez isso né mas nós estamos estudando como trazer né uma parte das calçadas para a gente reconhecendo esses espaços como espaços de mobilidade e não como o pátio da casa de alguém né porque evidente que nas ruas de menor circulação ok né não passam por ali milhares de pessoas por ano mas nas nossas grandes avenidas o poder público tem que garantir isso também é garantir a cidade para todos né então eu fiquei muito feliz de encontrar vocês eu quero terminar vou falar nossa essa casa está todo mundo estranha a gata vocês não sabem a gata pula se joga o Miguel acompanha aqui porque a gente faz 50 reuniões por dia tem hora que ela ataca tem hora que ela pula tem hora que ela é o estresse é a quarentena ela não aguenta mais a gente minha teoria é essa ela era dona da casa e nós ocupamos a casa dela a gente chegou aqui mas eu me lembro muito eu fui candidata prefeita duas vezes como você sabe né e a candidatura prefeitura ela é uma experiência que nos aproxima na cidade de uma maneira que nenhuma outra disputa nos aproxima né porque enfim a gente concorre ocupa vários espaços mas é no na campanha a gente vai ouvindo vocês vai desenhando vai vendo vai vivendo e eu nunca esqueci Miguel um dia em 2012 eu subi lá em cima no Morro da Cruz depois desci assim numa ruela e cheguei numa casa e nessa casa tinha uma mãe com um filho com deficiência esse filho não tinha cadeira de rodas e ele não saia de casa há 12 anos né há 12 anos a mãe não conseguia tirar né nas nossas bolsões de miséria que são escondidos em Porto Alegre que muitos fingem que não existe que o prefeito chama de invisíveis nas pessoas né e eu nunca esqueci eu me dei conta né porque claro eu ali muito mais jovem do que eu sou hoje né tinha sofrido subindo descendo e aí a casa tinha uns quatro uns quatro degraus de terra né assim falsos degraus claro se eu conseguir chegar como essa mãe sozinha vai tirar esse homem já adulto já pesado né de dentro de casa então acho que a gente também precisa Miguel conseguir fazer com que esse nosso olhar aqui tenha o olhar atento para a situação das pessoas com deficiência da periferia né que vivem esses dados que tu pega do cadastro único né do benefício da apresentação continuada esses dados né nos revelam os que são mais abandonados de todos os que muitas vezes vocês sabem né vocês vivem a realidade mas a maior parte das mães criam sozinhas os seus filhos né o número de divórcio é altíssimo nessas nesses casos então essas mulheres que estão no cadastro único com essas a gente precisa olhar para essas pessoas porque se a cidade é excludente para todos né vocês com seus corpos a cidade ela é um sonho distante né né para para as pessoas com deficiência que vivem nos lugares mais pobres da nossa cidade a cidade não existe para essas pessoas né é um conceito abstrato e eu acho que a gente precisa garantir que essas pessoas todas elas né essas que estão no cadastro único essa mãe com esse filho lá em cima no morro que essas pessoas vivam Porto Alegre né que vivam uma cidade que abraça as crianças que abraça os idosos uma cidade de trabalho da renda uma cidade justa só será justa se for para todas e para todos muito obrigada viu gente obrigada por ficarem com a gente essa noite e esse e esse cara aí Ricardo por que você está chupando o dedo cara eu já comi ovo na frente de vocês tu pode chupar o dedo né se eu jantei na frente de todo mundo você quebrou o caçula aí veio veio assistir o final aqui como é o nome dele final do filme aí Ricardo final do filme final do filme e o final é lindo tchau cara tem uma baixinha me gritando aqui também um beijo gente fiquem bem muito obrigado abraço 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 abraço